Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês estarão vendo esse vídeo. Estamos aqui para mais um vídeo-aula. Eu vou subir um pouquinho a câmera, porque eu vou focar na fala um pouquinho, tá? Vamos lá. Nas nossas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre o passé, sobre Grama-Shman, certo? Pude ver um pouquinho os vídeos de vocês aí, vocês estão sabendo e entendendo explicar bonitinho como é que faz, o caminho que faz. Porém, está pecando na hora de fazer o movimento, tá? Então, assim, às vezes a gente fala muito, muito, muito e não faz o correto. Então, é importante vocês observarem bem. Vocês que estão aí em casa agora de home office, né? Segundo ano adulto, ou a criança que tem acesso ao YouTube, pesquisem os passinhos, façam, se alunem em casa, tá bom? Se Deus quiser, em breve tudo isso vai passar. A gente vai poder voltar a dançar aqui na aula, como a gente fazia, certo? Então, tá. Hoje a gente vai falar um pouquinho do... Tchararã, tchararã, o que eu disse que a gente ia falar? Exatamente. O Atiti, meu Deus, o que a gente vai ficando mordinho, o Colane vai derroar o Bambete, assim, ó. Então, vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Atiti de Devam, ok? O que é Devam mesmo? A gente já aprendeu. Devam, Decoté e Derriere. Significa que são três direções, certo? Devam, fala frente. Decoter é tudo que eu fizer ao lado E derrier atrás, certo? Isso a gente já aprendeu durante as aulas online e aulas presenciais Do ano retrasado e do ano passado Vocês estão percebendo que a gente já está batendo na mesma técnica Adotando os mesmos passinhos, as mesmas técnicas Para que vocês não esqueçam, pelo menos A gente não consegue fazer a evolução lá Não esquece que foi aprendido, certo? Então, devan, decoter e derrier Falei comigo, devan, decoter e derrier Essas três palavrinhas são nomenclaturas de direções Que é frente, lado e trás Por isso que quando a gente fala uma palavrinha Faz tararã, decoter Sempre alinhada a palavra, quer dizer que é para fazer o tal passo ao lado Tal passo à frente, ok? Então vamos lá falando do aditide O aditide, ele está no meio termo do meu batimã E no meio termo do passeio Ele não é tão flexionado quanto o passeio Mas ele também não é tão estendido como o gramatimã Ele fica no meio termo, certo? Então, olha, eu vou tentar fazer com você aqui de ladinho Faça lá um passeio para mim Um passeio para mim Um passeio para mim Um passeio para você, levanta Um dedão Isso, certo? Estou no passeio Agora, observa que eu estou no mesmo ângulo de 90 graus Eu vou pegar o meu pezinho e falar E ligeiramente ele está afastado, certo? Formando esse ângulo aí Vou fazer com o bem flex Ok? Observa a direção Então, olha, isso aqui é um passeio Um passeio fechado lá Com todos os nossos detalhes do passeio Que com o bem pontinha Colando a lateral do pé lá no joelho da perna de base Certo? Lembra lá, bonitinho? Sim? Perna de base estendida E agora O nosso atitude Ele só vai dar para Isso, olha Observe Isso Faça um bem flex Que é diferente de um pouquinho Isso aqui é gramatimã Likes you, certo? Isso aqui é um atitude Seja ele é gramatimã Seja ele bem corte Ou seja ele De lié Certo? Ele sempre vai ficar Com o joelho semi flexionado Não totalmente para não virar um passeio E nem totalmente entendido Para não virar um gramatimã Certo? Esse é o nosso atitude Professor, o senhor fez perna O senhor fez pé Inflex O senhor fez ponta Pode ser feito? Pode ser feito Depende do exercício Que for proposto para vocês Certo? Um exemplo Nas aulas de balé A gente vai fazer bastante É Atipassei Atitude Develupei Essas coisas Certo? Geralmente vai ser escrito em ponta Mas também tem às vezes Uma aula de alugamento Mais flex Um fondue E aí vai depender muito Da atividade que o professor vai passar Tá? Hoje na aula de vocês Vou passar Uma coreografiazinha Ok? Que vai envolver aí um atitude Para que vocês possam executar Ok? Então vamos lá Afastem aí um pouquinho Certo? Pernas paralelas Deixa eu virar um pouquinho a câmera Então vai Pernas paralelas Ok? Eu vou pisar minha perna esquerda Com o fondue Certo? Fondue pra cima Com o fondue Atitude Com o fondue Com o fondue Tá? Com o fondue De letra Flex Tá? Deixa eu tirar a mão Pra vocês enxergarem Eu vou pisar minha perna esquerda Flex Fazendo um Atitude Flex Lá na diagonal Ok? E o meu braço Ele vai junto com a perna Um Vira de frente Dois Fazendo ponta Na minha mesma perna De base Tá? De novo Um Dois Três Quatro De novo Sete Oito E Onde A A Peraí gente Entrou Meu dedinho De novo Faça um A Atitude Com o clima Ok? De novo Sete Oito E Um Dois Três Quatro Daqui eu vou gerar Essa perna Cinco Seis Sete Oito Ok? Novamente Sete No meio Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Daqui Esse braço Sai de cima Vou colocar essa bola Aqui no chão No chão E vou fazer um giro Lá embaixo No formamento E vou parar de frente Para vocês Observe Vamos lá em cima Vamos no chão Sentei o bumbum Virei E parei de frente Ok? Sim? Novamente Então vai Sete Oito E Flex Confundi A E Desvirou Pouro Para cá Para lá Mão esquerda No chão Observa Que a mão esquerda No chão É o lado esquerdo Que você está primeiro Lá no chão Ok? Estou aqui Sem ter Tcharam Recolha a perna Passa lá E virou de frente Ok? Difícil? Então Para eu continuar o giro Eu vou fazer o Closte Que eu sei ensinar Para vocês ainda em breve Cortando sua paz Ó Passa para cá E Passa para lá Vou explicar devagarzinho Por que o closte Mas vou pegar uma aula Específica Para esse clipe aí Ok? Para a gente poder fazer A agilidade Em cima dele Perna e lá no chão Observa que o meu pé E ele está no chão Certo? Não é só a meia ponta Não é só O calcanhar É o pé E Para eu passar A minha perna A minha equipe Vou ler uma Ok? A gente está bem Daí Então a gente vai fazer o pote Para lá Então ó Eu recolho essa minha perna Para essa chave passar Ela vai passar Quando a gente tivesse Ficando E eu não tiro O meu palco No chão Aí eu tentei A perna está bem alta O outro lado Recorde essa perna E essa vai Retorna Deu para entender? Então ó Tomei para cá Tomei para lá Certo? Vamos desistir Sete Oito Widi Aditivo O braço Aditivo O tempo Desvirou Abriu Para um lado Para o outro Widi Vamos chão Seis Sete E passar para cá Passar para lá Continua A gente vai repetir A sequência Super simples, né? Sim ou não? Vamos fazer com música Valendo? Então tá Presta atenção aí Várzea? Vamos lá Várzea? 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 Três, quatro, cinco, seis, sete, repete, oito, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ok? Essa é a contagem, vamos lá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e oito, sete, oito, três, quatro, seis, sete, oito, 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 sete, Um, dois, três, quatro, três, quatro, seis, sete, oito. Repete. Repete. Muito bom então, muito bom, muito bom, muito bom. Essa é a nossa aula de hoje. Grava só o finalzinho da segunda vez que a gente passou. As duas sequências, tá? Subiu, repete de novo pra mim ver. E decorem, porque eu vou continuar essa música. Um beijo e tchau, tchau!